E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui em Minecraft para ensinar a vocês a construir essa farm, que é uma farm de melancia, mas também pode ser utilizada como uma farm de abóbora, beleza? E antes de começar, só uma breve explicação. A farm já decorada é essa aqui, mas a estrutura básica, o principal, é essa que vocês estão vendo agora, ok? Não usa tanto bloco assim e não usa redstone, ok? Não tem muita variação e é uma farm, como eu já falei, relativamente fácil de fazer, tá certo? Olha só, o modelo dela é bem compacto mesmo, pode ser feito maior, é só seguir o mesmo modelo de estrutura, mas é uma farm desse tamanho ou desse tamanho, na minha opinião, já é suficiente, tá certo? Aqui tem alguns pistões que vão empurrar tanto a abóbora ou a melancia assim que elas estiverem prontas para serem colhidas, ok? Aqui tem a plantação, tem um pouco de água, enfim, é uma farm relativamente fácil que a gente vai aprender a construir agora, e vamos lá! E para começar, pessoal, eu recomendo que vocês encontrem um local plano como esse aqui, ok? Vamos iniciar colocando o baú, esse daqui vai ser o nosso centro. Agora vamos pegar aqui o bloco de terra e vamos contar de 8 daqui até lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa maneira, agora eu faço o mesmo aqui, 8 blocos nesse local, tá certo? Prontinho, feito isso, agora a gente vai fechar esse espaço aqui. E logo após terminar essa parte, a gente já pode, inclusive, começar uma parte da decoração. Caso vocês queiram deixar da mesma forma que eu deixei essa base aqui, é só fazer isso. A gente vai variar os blocos, eu vou usar o bloco de lã verde aqui, aqui no lado eu vou colocar o bloco de lã verde limão, e aqui vou usar outro bloco de lã verde. A gente vai fazer essa variação. Porém, temos que ter atenção, temos que deixar uma fileira livre aqui, olha só, de blocos. Não pode ter nenhum bloco aqui no lado dessa terra, que esse é o local onde a gente vai colocar água. Então, o que vamos fazer? Vamos deixar esse espaço livre aqui atrás e vamos continuar aqui a nossa variação de blocos. Olha só, um bloco dessa cor e um bloco dessa até o final, ok? Vou fazer essa parte aqui e depois vamos repetir ali no outro lado. Nesse local aqui onde eu coloquei a terra, a gente pode quebrar. Por isso que eu vou quebrar e vou continuar a variação bem aqui. Olha só, dessa maneira. E lembrando que aqui a gente vai deixar aquele intervalo, ok? Num lado e no outro, tá certo? Então, olha só, continua aqui a variação. E pronto, pessoal, olha só, terminei aqui a variação e a nossa base já tá bem bonita, hein? Então, o passo seguinte agora é colocar balde de água aqui. Um balde já é suficiente, como vocês estão vendo, pelo menos pra uma farm desse tamanho. Mas eu recomendo, por uma questão estética, que vocês realmente preencham todos os espaços disponíveis. Pra que não fique essa ondulação, eu não acho tão bonito, mas vocês que decidem, ok? E agora o passo seguinte é usar o funil. Por isso, vamos vir aqui atrás do baú que a gente já tinha colocado. Vamos pressionar o shift e vamos começar a interligá-los. Olha só, pressionando o shift dessa maneira, ok? Opa, aqui não. Aqui, esse é o último. Porque tudo que cair aqui, olha só, vai passar por todos os funis e vai cair no baú. Que no caso, será a nossa abóbora ou a nossa melancia, tá certo? E para dar continuidade, agora vamos usar o pistão. Então, olha só, muito cuidado, que essa etapa aqui, que vai ser a etapa estrutural, é muito importante. A gente vai começar usando o pistão dessa maneira. Eu vou colocar aqui, apenas como apoio, um pistão, e vou colocar outro aqui na frente. Esse de trás é apenas como apoio pra que eu possa colocar esse. Olha só, temos que deixar essa primeira parte livre, ok? Temos que deixar livre e lembrando que o pistão fica aqui acima da água. Não aqui e não aqui, tá certo? Agora a gente vai dar o mesmo intervalo que deu aqui, de um bloco. Vamos dar aqui. Então, vou colocar outro pistão aqui e vou colocar outro na frente. Porém, aqui eu já posso colocar outro dessa maneira. E lembrando que esses de trás são apenas como apoio. Agora eu tô em intervalo de apenas um bloquinho aqui e já coloco outro pistão aqui, tá certo? Olha só, é importante que vocês saibam que essa farm pode ser feita numa distância bem maior. Então, você pode iniciar aqui até onde você achar melhor. Porém, é sempre importante você deixar o início dessa maneira e olha só o final dessa maneira, com um bloquinho livre e apenas um pistão. Se você quiser estender mais, você pode fazer daquela maneira ali, olha só. Você colocar o primeiro na frente, o último ali atrás e vai colocando dois pistões dessa maneira aqui e variando, sempre deixando um bloquinho no meio, tá certo? Não tem erro, pessoal. É muito, muito simples. Feito isso nesse lado, agora vamos fazer o mesmo nesse lado aqui, olha só. Agora eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, tá certo? Mas não tem problema que o sistema é o mesmo. Beleza, e olha só, terminei essa etapa. Agora vamos usar o bloco observador e também muita atenção nessa parte aqui, olha só. Eu vou colocar o bloco observador aqui em cima e agora eu vou colocar ele dessa maneira. É muito importante que esse sensor esteja virado para cima, assim, olha só. Esse bloco aqui é apenas como apoio e o sensor tem que ficar virado para cima. E essa carinha aqui, olha só, deixa eu tentar mostrar a vocês, fica virado para baixo. Deixa eu mostrar aqui. Esse sensor aqui tem que ficar para cima e essa carinha tem que ficar para baixo para que a nossa estrutura possa funcionar. Olha só, vou colocar o bloco como apoio e vou posicionar aqui o observador dessa maneira e já vou destruir esse bloco de apoio. Lembrando, o bloco de apoio que eu vou destruir depois e o observador dessa maneira, olha só. O sensor virado para cima, tá certo? Para ter certeza que aquela carinha está virando, está olhando para baixo, olha só, é só reparar se o sensor está para cima. Se tiver, não tem problema, ok? E olha só, vamos usar aqui, deixa eu logo adiantar essa parte. Sensor dessa maneira, virado para cima e a carinha lá olhando para baixo. E olha que legal, já adiantamos uma boa parte. O passo seguinte é usar o pistão grudento. Agora vamos posicionar o pistão grudento virado para cá, olha só, bem assim, posiciona em cima de todos os observadores, ok? Olha só que legal, bem assim, olha só, já adiantamos mais outra etapa aqui da nossa construção. E agora vamos usar novamente o bloco observador, mas agora vamos fazer o oposto. Antes a gente estava deixando o sensor para cima e agora é o contrário. Vamos deixar o sensor para baixo dessa maneira. Olha só, e a carinha que vai ficar para cima. No momento que a gente colocar, já vai ativar aqui o pistão, ele já vai ser empurrado e pode deixar assim, não precisa se preocupar. Vamos precisar disso exatamente assim, ok? E aqui já vai uma dica para vocês, se quiserem colocar para não ficar se atrapalhando, é só pressionar o shift e mirar aqui em cima que ele já vai ficar virado para baixo, ok? Com o sensor virado para baixo dessa maneira. E galera, já podemos dizer que a nossa farm já está praticamente 90% pronta. Agora vamos apenas plantar e vamos lá. Para fazer essa parte do plantio, a gente vai precisar apenas de uma enxada e das sementes, que no caso pode ser a semente de abóbora ou de melancia. Essa farm, novamente, serve para os dois tipos de sementes. Ok? Então vamos lá. Eu vou preparar a terra. E detalhe, você pode até preparar toda essa terra aqui, mas não é necessária. Porque essa daqui que fica em frente ao pistão, ela vai ser destruída. Então, para economizar o seu tempo, você pode apenas preparar essa terra aqui que não fica na frente do pistão, que é a única que não vai ser destruída. Olha só, depois de preparar a terra, você vai plantando aqui. Se você plantar no local onde fica o pistão, olha só, ele vai ser empurrado dessa maneira. E é isso que vai acontecer com a abóbora ou melancia quando eles estiverem prontos. O único local que vai ser possível plantar é esse local onde não tem o pistão, tá certo? Olha só, que são nos blocos vizinhos, digamos assim. E depois de plantar tudo, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem usar a farinha de osso, que serve como um adubo, que vai fazer com que o crescimento seja mais rápido. É só pegar a farinha de osso e jogar em cima aqui da semente, que ela vai ter um crescimento bem mais acelerado, ok? E só lembrando que a abóbora e a melancia, elas não nascem aqui em cima da semente. Elas nascem em blocos vizinhos, que no caso vão ser esses aqui. E quando eles nascerem, eles vão ser empurrados. E eu já vou fazer um teste aqui para vocês. Porque a melancia e a abóbora realmente demoram um pouco para ficarem prontas. Ok, então eu já estou com a melancia aqui e no momento que ela nascer vai acontecer isso. Olha só, vou posicionar a melancia aqui e ela vai ser empurrada. Vou posicionar outra aqui e ela vai ser empurrada dessa maneira, tá vendo? É assim que vai funcionar a nossa farm, tá certo? E o nosso trabalho depois vai ser apenas vir aqui no baú e coletar o nosso alimento, beleza? E olha só, agora, se você queria ver apenas o tutorial, beleza. Agora eu vou ensinar como decorar daquela maneira ali, tá certo? Eu vou ser um pouco mais rápido, então deixa eu já pegar aqui os itens necessários. Eu vou usar a lã vermelha e vou usar o bloco de vidro tendido de vermelho, ok? E vamos lá dar um acelerado, olha só. É só pegar aqui o bloco de vidro e cercar toda a farm dessa maneira, tá certo? É bom que assim evita até a entrada de mobs ou até que você se confunde e entra aí dentro. Então é só cercar bem assim, tá certo? Depois de usar todo esse bloco de vidro aqui da cor vermelha, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a lã vermelha, ok? E vamos cercar todo esse local. Eu usei aqui essa variação de lã verde e lã vermelha porque essas são as cores da melancia. Ou seja, você pode fazer o mesmo caso queira realizar a construção da farm de abóbora, tá certo? E olha só, a gente faz da mesma forma aqui, olha só. Já tá muito, muito bonito. Agora aqui em cima a gente pode dar uma caprichada, que é usando o carpete da cor branca. Olha só que bacana ficou. Show de bola, show de bola. Vamos continuar aqui passando em todo esse local. Prontinho, olha só, terminei. E agora é só um toque extra. Eu tô aqui com o vidro tendido de branco, vou posicionar ele aqui e ele aqui. Aqui em cima eu vou colocar uma moldura e aqui agora eu vou colocar a melancia. Olha só, cara, que toque final vai ficar. Show de bola. Tá montada aí a nossa farm de melancia. E se você assistiu o vídeo até agora, você vai saber que nesse meio tempo que eu construí aquela farm, quantas melancias renderam aqui. Olha só, 41 melancias. Que legal, que legal. O tempo que eu construí aquela farm aqui rendeu 41 melancias. Ou seja, uma farm desse tamanho tá super, super suficiente. Pelo menos pra um jogador ou até dois jogadores que joguem juntos no mesmo mapa. Ok? Essa daqui também tá muito legal. Se você precisa de muito, eu recomendo que faça aquela estrutura que usa alguns blocos a mais. Essa daqui é uma mais compacta, mas vai servir da mesma maneira. E antes de terminar, só um aviso. Lembrando que aqui no canal tem vários tutoriais. O tutorial anterior eu ensinei a construir essa estação automática. Que recolhe o carrinho e você pode, olha só, viajar com o carrinho sem a preocupação de ficar carregando o carrinho, de ficar guardando em baú. Olha só, você ativa o carrinho, ele sai aqui e é recolhido no outro local. E quando chegar no outro local, olha só, você apenas aperta que vai ficar nesse caminho aqui. Ou seja, você pode colocar uma estação num lado do mapa e uma lá no outro lado. E não vai ter preocupação com o transporte, porque isso aqui é muito legal. Não esquece de conferir, porque esse tutorial foi muito legal, muita gente curtiu. E eu aposto que você vai curtir também, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E agora você vai ter alimento praticamente infinito com essa balancia. Olha que bacana. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!